O rastreamento do câncer de próstata deve se iniciar na população geral entre os 45 e 50 anos. Em negros e pessoas com história familiar, esse rastreamento deve ser iniciado entre os 40 e os 45 anos. O rastreamento do câncer de próstata deve ser iniciado entre os 40 e 50 anos.